Olá, futuros servidores do município de Ananideua! Vamos para uma dica toda especial da Lei 21.77.2005. A dica é a seguinte, nós sabemos que existe uma comissão que vai avaliar o servidor no estágio probatório. A pergunta é, qual é o tempo que a comissão vai ter para dar um parecer, seja favorável ou contrário? O grande segredo é, a comissão vai emitir parecer contrário ou mesmo favorável da confirmação do servidor no estágio probatório no prazo mínimo de 120 dias. Cuidado, hein? Não é prazo máximo, é prazo mínimo de 120 dias antes do término do período. E aí ela vai estar avaliando aqueles critérios do as dicas para o RESP qual? Assituidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade, responsabilidade e também sobre o tema qualidade de trabalho. Perfeito? Um abraço e até a nossa próxima dica.